Proteção e segurança do consumidor. Entenda agora os desafios de desenvolver uma moeda digital. A ideia de que é uma alternativa às criptomoedas, principalmente as stablecoins, com as criptomoedas crescendo em grau de conhecimento das pessoas, das pessoas saberem que existe, saberem que traz essa proposta de anonimato. Então a ideia fica assim, ah, vocês estão prometendo que isso é um substituto à criptomoeda, mas a criptomoeda promove essa privacidade e vocês não. Então, na verdade, não seria um substituto de verdade. É meio que essa mentalidade que vem, que meio que coloca essa preocupação, que já existiria de qualquer forma, mas coloca ela ali no centro da discussão. As pessoas chamam atenção para esse ponto. E aí, acho que vale trazer alguns pontos de que tem muito desse medo, que é mais um medo do diferente, o de não entender exatamente o grau a mais ou a menos que teria de controle em relação aos projetos que de fato existem, até porque existe pouca clareza. Vários deles ainda estão em estágio piloto, alguns estão em white paper. Então, isso é uma reação natural também a uma mudança, uma proposta de mudança relativamente grande, né? Então, quando a gente olha para as propostas, né? Tem toda essa ideia, ah, não, mas vai aumentar, ainda mais com essa contraposição às criptomoedas. E daí, criptomoedas tem muito golpe, tem muita fraude. Então, a gente precisa de uma supervisão, a gente precisa aumentar a transparência. Mas tem por trás o que isso significa. Então, assim, ah, tem o medo do governo autoritário, né? Existe uma crítica, por exemplo, à operação do Yuan digital lá na China. Tem gente falando que vai ser um mecanismo de controle do governo. Mas existe o que isso significa, o que as CBDCs podem trazer de diferente do que já existe. E eu achei legal que tem algumas matérias de jornal, até eventos, que trouxeram especialistas em inovação da USP, da CVM, em regulação, falando que, na verdade, vai ser muito parecido com o que já existe. Principalmente quando a gente fala de Brasil, se a gente não importar o debate internacional, falando do que tem aqui, na verdade, as opções de privacidade no real digital, elas não são exatamente binárias. Não é só transparência total e anonimato total. É mais dentro do que já existe de que, hoje em dia, a ordem judicial já permite que você acompanhe, né? Não, a pessoa tem ali, usa dinheiro e papel, ela tem algum grau de anonimato, algumas transações, né? Mas se vem lá uma ordem judicial, a movimentação financeira dela pode, sim, ser aberta. Então, não existe hoje, em nenhum cenário que a gente está acostumado, na estrutura do nosso sistema financeiro, esse anonimato completo, né? Existe uma previsão ali de que você tem privacidade, de que você não pode ter suas transações monitoradas, de nada. Existem regras que o objetivo do projeto do real digital é, com tecnologia, replicar isso. Então, tem toda uma ideia de que, ah, como você faz para aplicar a LGPD no real digital? Como você faz para desagregar as informações? Então, eles chamam, né, o líder lá de inovação financeira, da Fenasbac, que está envolvida no projeto do real digital, falam em anonimato controlado, né? Que seria, o real digital poderia e deveria ser passível de análise, ao mesmo tempo que preservar o padrão de sigilo das transações. Então, seria assim, as transações seriam confidenciais para todo mundo fora do sistema financeiro. Em caso de necessidade, por determinação de uma correta instância jurídica, esses dados poderiam ser revelados para análise de processo, de investigação. E isso não é diferente do que já acontece. Então, eu acho que existe um grau aí de informação, de educação financeira, de explicar e trazer clareza para o projeto, que foi uma experiência que o Banco Central teve muito positiva com o PIX e está trabalhando ainda com o Open Finance, mas de mostrar que o grau de envolvimento, o grau de informação que o Banco Central vai ter ali no dia a dia do seu, da sua transação individual, não vai ser muito diferente do que já existe hoje. E eu acho que quando, a partir do momento que esse, pelo menos o projeto está sendo desenvolvido, pensando nisso. Então, acho que se isso ficar um pouco mais claro, talvez esses medos diminuam. Mas existe um grau também de... Sempre tem, né? Aquele terrorismo em cima de tecnologia nova, né? Tem sempre os entusiastas que estão excessivamente empolgados, mas também tem ali o grau de, ai meu Deus, vai tudo ser uma sociedade de controle absoluto. E, na verdade, pelo que o projeto aponta, vai ficar muito parecido com o que já existe hoje ali, alguma coisa no meio. Agora, o como ainda é uma dúvida. Então, acho que isso não ajuda as pessoas a acreditarem muito nisso, porque ainda é um projeto em desenvolvimento. Não se sabe ainda, ah, não, a tecnologia vai fazer assim. O que existe são testes, né? Estão sendo feitos muitos testes. Essa convergência, pelo menos, parece que está caminhando para acontecer. Se vai acontecer ou não, aí vocês vão ter que continuar acompanhando. E aí, já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Lica! Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.